Olá, rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Qual que é o máximo de dinheiro que você já gastou num dia, Francisco? O máximo de dinheiro que eu já gastei num dia É, comprando alguma coisa Comprando ou pagando ou pagando alguma coisa É, isso, véi 15 mil 15 mil comprando o que? Eu paguei uma dívida Cê é louco, muita grana, né? Mano, o Paulina, ó, tô com o vídeo do Paulina até agora A gente acabou de gravar um vídeo do Paulina Capital, né? Tá trampando tanto que o trabalho já vai banquinha na mente da gente Vai, vai, vai embaralhando tudo Mano, mas o Ria SP gastou 16 mil, mano, só em roupa Eu paguei dívida É, cê vai Ele tá comprando roupa Mano, confere o vídeo do Ria SP aí, cara Cê é louco, comprou três adidas daquele que cê viu Que cê falou que ele tá na moda de novo É o Bounce Não é Spring Blade, não? Não, o Spring Blade é aquele que tem tipo uns cortezinhos assim Ah, tá Caralho, pra mim é Spring Blade Confere esse vídeo aí, rapaziada Também quero mostrar pra vocês, rapaziada O vídeo do MC de Oliveira Nem MC, é de Oliveira, tá ligado? Mas faz parte do fã Que tem MCs que não colocam MC no nome, né? Coloca só o nome mesmo, pá Inicial É, isso Oliveira, mano O nome da música é a última cena, mano A música ficou foda A produção do Kiko de Souza Confere aí Com o videoclipe tudo Então, mano Vamos dar oportunidade pros novos que tão chegando Tá ligado? O link dessa música vai tá aqui na descrição Foda Foda Demais E o Rarion, mano Que acabou machucando o pé no futebol também Que eu vou tá mostrando esse vídeo Pra vocês Não, já confere esse vídeo uma vez Pô, mano Jogar bola é mó burrice, né, mano? Por que que nós só percebemos depois que nós jogamos, hein? Olha o que que eu falo nesse Ele fala isso toda semana Jogar bola A frase já virou dele Futebol é brisa Jogar bola é brisa Olha como é Olha como ficou E também, cara Pra 2021 Ele fez uma promessa muito diferente, tá ligado? Ele escreveu assim, ó 2021 prometi ser menos fútil E só sair de casa Se for pra fazer Ou falar alguma coisa realmente útil Bom dia Ideia bravíssima Tipo assim Eu também já fiz isso na minha vida Tem uns Quatro Vai fazer dois anos que eu fiz isso na minha vida Quando eu comecei a caminhar e a correr Eu determinei e falei isso Já viu quando você sai de casa às vezes Sem nada o que fazer Sim Você gasta dinheiro É, sucamente vazio Aí você tromba com outros caras que te levam a gastar mais dinheiro Você acorda, você não sabe o que que você faz Pelo menos quando você tem um objetivo Fala assim, velho Eu vou fazer isso na minha vida Você já acorda com o objetivo E o seu dia rende, né? Porque o seu dia rende O seu dia foi produtivo Produtivo E não tem coisa melhor que o seu dia ser produtivo, mano Porque às vezes o seu dia é uma bosta Um defeito que a gente tem Você só fica em casa assistindo um filme Tipo assim É da hora aí você tirar um dia Pra você relaxar a mente Mas todo dia a mesma coisa É a pior coisa do mundo Um defeito que a maioria das pessoas tem é não fazer agenda Você tem que ter pelo menos agenda semanal Segundo eu vou fazer isso, terço eu vou fazer aquilo Tem que ter uma agenda porque aí você não se perde Aí chega no final das semanas e é boa Consegui fazer isso Mesmo que você não compra tudo Às vezes você vai ver que você fez mais do que você tinha falado E foi só vitória É isso mesmo É igual a gente tá com a meta aqui no canal, né, velho? Sim O dia que não tiver nada pra fazer Nós vamos pelo menos dois vídeos Nós vamos atender os inscritos do canal Vamos levar conteúdo pra eles O dia que tiver dez pra gravar Nós vamos gravar dez O dia que tiver nada pelo menos dois 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 Dois